Nós vamos conversar agora com a doutora Ana Ávila, ela é do CEPAGRE da Unicamp e vai falar com a gente aí sobre as chuvas de sábado, as chuvas de domingo e o que pode acontecer nos próximos dias segundo a meteorologia. Bom dia, doutora. Bom dia. Doutora, o que aconteceu aqui sábado e domingo em Datuba, além da forte chuva que a gente já sabe? Nós tivemos a passagem de uma frente fria, essa frente fria veio associada a um sistema de baixa pressão e com isso favoreceu a formação de nuvens intensas, que na verdade essas nuvens já se deslocaram pelo estado e atingindo também a nossa região e foi uma área bastante extensa em que nós tivemos a formação de nuvens bastante carregadas com ventos e chuvas localmente fortes. Doutora, e para os próximos dias, o que a gente pode esperar aqui na nossa região, não só em Datuba, mas na RMC toda? Nós estamos ainda sob a influência dessa frente fria, ela está praticamente parada aqui sobre o estado de São Paulo, então hoje influenciando as condições do tempo, existe ainda a possibilidade de chuvas que podem ser localmente fortes, ainda não se descarta a possibilidade de temporais localizados, porém já não há um risco tão grande quanto o que havia, né, as condições favoráveis que ocorreram aí durante o fim de semana. Então hoje existe a possibilidade? Existe, mas de forma menos intensa. E depois esse sistema, né, essa frente fria, ela perde força, mas ainda teremos um pouco de nebulosidade durante a semana ainda, mas com menos risco. Nova frente fria deve atingir a nossa região entre quinta e sexta-feira, com possibilidade de chuvas um pouco mais generalizadas novamente. Doutora, aqui pela Oceagro, que tem uma estação meteorológica aqui em Datuba, ao lado da prefeitura, nos dois dias, sábado e domingo, foram 103 milímetros de precipitação, somente ontem chegou a 60. Isso é um padrão para um dia ou foi realmente fora do padrão? É, é uma chuva intensa, porque ela ocorreu em pouco tempo, em poucas horas, né, então é uma chuva bastante intensa e ela tem um impacto bastante importante, sobretudo nas regiões urbanas, porque essa chuva, ela cai em grande volume em curto espaço de tempo e não tem como, não há condições para o escoamento rápido nas áreas pavimentadas, nas áreas urbanizadas, e com isso o impacto é bastante grande. Então, foi uma chuva intensa. Não é, se fosse essa chuva diluída, distribuída, ao longo desses dois dias, talvez ela não tivesse tanto impacto, mas ela ocorreu de forma bastante concentrada, tanto no sábado, à tarde e noitinha, quanto no domingo também, à tarde e comecinho da noite. Doutora, tem informação de que em Viracopos, lá tem uma medição de vento, chegou a 85 quilômetros. Essa é a medição de Viracopos e a do CEPAGRE? Não, é do próprio aeroporto. Todos os aeroportos, eles têm as medições, até por conta da segurança de voo, tem toda a parte da meteorologia aeronáutica, né, que tem essas medições e acompanha isso de uma forma bastante intensa e frequente, porque o risco em situações de voo é muito grande. Então, é uma estação que é do próprio aeroporto mesmo. O CEPAGRE tem alguma medição de vento em alguma cidade da região? É, o CEPAGRE, ele tem uma estação meteorológica que é aqui. Depois nós temos outras fontes, né, de dados que medem também na região. Então, a gente tem uma estação meteorológica que fica aqui na cidade de Campinas, em Barão Geraldo, e fica dentro do campus da Unicamp. Aí, a senhora tem o número aqui da medição aí de Barão Geraldo? É, neste momento eu não tenho. O foco mesmo foi a região, as áreas de temporais mesmo, atingir a região central de Campinas e a região ali do aeroporto. Doutora, previsão de voltar aquele calor de uns 15 dias atrás? Não, não tem. Porque, embora nós tenhamos ainda temperaturas altas, né, até porque a gente está se aproximando do verão, dias com temperaturas mais altas, mas essa onda de calor intensa que teve durante o mês de setembro, ela se destacou exatamente por conta de ser muito, pela persistência. Foram vários dias com umidade muito baixa e muito calor. Então, nesses próximos, daqui para frente, a gente não vai ter um período tão longo, com tanta secura. As chuvas já começam a se tornar um pouco mais frequentes, embora ainda mais, a gente vai ter chuvas mais, característica de verão, que é o retorno da estação chuvosa, e mais a partir de novembro, mas até lá a gente não tem expectativa de período tão longo e seco. Muito pelo contrário. Agora a gente vai ficar atento a essas questões. Teremos, sim, dias quentes, porque a radiação solar chega de forma bastante intensa. Então, a gente vai ter dias quentes, mas não tão secos e num período tão longo quanto ocorreu em setembro. Doutora, a gente está caminhando para o final. Alguma recomendação para esses próximos dias? Horário que pode ter precipitação, final da tarde? Sempre os horários de precipitação mais intensa, eles ocorrem mais no final da tarde, por volta de quatro, cinco horas. Claro que isso é uma predominância, mas não significa que é uma regra, ou seja, a gente pode ter chuvas também em outros momentos, às vezes durante a madrugada também costumam ocorrer chuvas bastante intensas. Mas há uma preferência maior dos temporais no fim de tarde, em função do aquecimento diurno. Então, é muito importante que as pessoas fiquem atentas. Porque o temporal, a gente precisa ter um alerta a muito curto prazo para poder informar as pessoas onde ele vai ocorrer. E isso a gente não tem, por enquanto, um sistema com tanta precisão assim. Então, as pessoas fiquem atentas às chuvas, onde elas estão ocorrendo, se tem nuvens muito escuras no céu, muito vento chegando, as pessoas fiquem atentas, porque é um risco realmente de raios. Sempre tem episódios de vítimas com raios, o alagamento, os ventos também com queda de árvores. E são essas as questões que a gente sempre ressalta nessa época do ano. Atenção, porque às vezes você conhece a região e acha que aquele alagamento ali é um simples alagamento, mas às vezes é uma ponte. E com a chuva, essa ponte já não existe mais. E as pessoas acabam se arriscando. Então, evite se arriscar, porque é uma época que a gente realmente tem problemas com os temporais. Agradecer a participação da doutora Ana Ávila, ela faz parte da equipe do CEPAGRE. Muito obrigado, doutora, pela sua participação e sempre disponível para atender a Rádio Jornal de Indaiatuba. Obrigada, um bom dia.